O que vocês estão olhando agora é conhecido como Dinossauro Voador. Não sei vocês, mas ter um desse pra mim seria ótimo, porque a minha locomoção atual é um balde com água. Mas a gente precisa de um único item específico pra eles se alimentarem, chamada de Calda de Trilocares. Esse item bizarro, que obviamente dropa de um Trilocares. Matando eles, a gente consegue pegar esse tal item. Cara, usar o nosso porrete primitivo é muito legal, porque eu deixei ele meio que no coteado, e aí eu consigo, ó, matar ele mais rápido. É, mas ele não me dropou a Calda. Vamos sair desse lugar que os ataques começaram. Assim que eu matei aquela criaturinha, deu pra vocês verem que ela não me dropou o item que eu precisava. Porque nenhuma das nossas ferramentas atuais tem algum tipo de looting ou saque pra conseguir fazer isso pegar mais rápido. E bem, isso é uma das coisas que eu quero ir atrás pra facilitar a nossa jornada. Mas olha aqui bem no meu olho, bem dentro dele. Vocês acham realmente que dá pra gente conseguir encantar alguma coisa nessa bagunça? É sério, cara, até agora eu não fiz uma casa pra mim usar, e isso me dá um pouquinho de vergonha, tá bom? Porque eu não sou tão bagunçada, senão eu prometo. E olhando bem, esse com certeza não é um bom lugar pra fazer uma casa. Eu tava olhando aqui atrás, e tem uma prainha na beira do mar muito lisa, que daria pra fazer uma casa bem bonita. Eu acho que a única coisa que eu precisaria fazer nela é dar uma pequena planada. Olha, eu acho que pra casa que eu tenho, aqui vai caber. E vai ficar muito bonito. Vocês ainda não conhecem quais vão ser os outros dois mods que eu vou usar. O único até agora é o Alex Caves. Mas aí vai uma dica. Como o Minecraft Super é uma série que temos que ficar cada vez mega apelões, os dois mods que eu vou usar mais pra frente vai fazer exatamente isso comigo. Me deixar praticamente imortal. Ops, sem mais spoiler. Bom, pra fazer a nossa casa, onde eu vou criar a nossa mesa de encantamento, e é onde eu vou deixar os meus baús, a gente vai usar o mod crate. Começando pelo esquema vazio, eu preciso ter papel e corante azul claro. Esse pode até parecer difícil, mas até que é tranquilo fazer corante azul claro. A gente usa farinha de osso, e dentro da minha mochila eu pego o lápis lazuli, que eu não tenho. Aí complica. E aí, homem das cavernas? Opa, menina pijama. E aí, tudo bem? E esse pijama aí? Adorei o teu, hein? Que pijama? Isso aqui é a roupa de um uga-uga, mais respeito, por favor. Uga-uga. Aí, o que que tu quer comigo? Eu vim visitar a sua casa, sabe? Então, eu tô fazendo ela nesse exato momento, eu não criei ela ainda. Vai ser nesse lugar que você tá aí, ó, nessa areia. Ah, eu vim até atrás pra ver se eu achava algum baú pra pegar uns itens. Ah, sua ladrinha, você ia me roubar isso que eu tô vendo? Eu não ia roubar, eu ia pegar emprestado, tá? E por que que você não me pediu um assim, então? Então, já que eu tô aqui, eu vou te pedir. Eu tô precisando de linha. E eu vi que você tem uma mochilinha, então você deve ter sobrando. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, nada nessa vida é de graça. A gente pode fazer uma troca bacana aí. Tá, eu por enquanto não tenho nada. Só um pau que você me deu. Você não tem nenhum minério de lápis lazulha? Eu tava precisando muito dele pra fazer um negócio aqui. Hum, acho que lá na minha casa tem. Eu posso ir lá pegar e trazer pra você. Se você tiver, eu te trago as linhas e eu acho que eu devo ter até couro. Não, couro eu não tenho não, vou ficar devendo. Mas linha eu tenho muito aqui. Pode ser, eu te dou então. Me dá aí primeiro a linha. Me traz lápis lazulha e depois a gente troca. Tá bom então, eu vou lá atrás. Ah, Skye, pera aí rapidinho. Pera aí, calma, calma, calma. Deixa eu falar um negócio com você. Oi. Você vai minerar pra conseguir lápis lazulha ou você já tem? Então, eu vou ter que ir lá na caverna porque eu não tenho. Faz o seguinte então, toma aqui pra você essa espada que eu não tô usando mais que daí você não corre risco de morrer pros bichos. Oh, você me deu uma espada? Que isso? É uma espada, você conhece? Ela dá 8 de dano. Ela é boa, dá pra você se proteger contra os bichos lá na caverna. É, você me deu ela com a metade da vida, né, Alexei? Dá pra você recuperar depois com cobre, né, minha filha? Você não quer tudo também, né? Ah, eu tenho cobre. Maravilha. Obrigada, eu vou lá pegar pra você, tá bom? Tá bom, aí eu te trago a linha. Muito obrigada. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo os outros níveis que são um pouco mais tranquilos. Por exemplo, aqui ó, a mesa de esquema, ela é bem facinho de fazer. É só a gente dar uma assada em pedra que daí fica tudo tranquilo. E a madeira a gente já tem também. Slab pronta. E hoje eu vou até aproveitar e levar comigo a minha fornalha, que ela tava assando essa costeleta gigante de dinossauro. Olha que bacana, se eu colocar ela aqui na Corpse Table, ela vira 12 nuggets de dinossauro. Isso que é uma beleza pra comer. Também vamos precisar do canhão de esquema, que já é muito mais caro de se fazer. Eu tenho ferro pra fazer isso? Vou ter que olhar na minha mochila. T eu até tenho, mas eu vou gastar uma boa quantidade. Tô vendo que daqui a pouquinho eu vou ter que começar a mexer com meus outros mods pra gente ficar rico de minério, porque a situação tá começando a ficar crítica. Ó, a nossa pedra acabou de ficar pronta, então é só assar ela que ela vai virar o bloco que a gente precisa. Tudo pronto, rapaziada? Vambora agora pra começar essa bagunça. Finalmente eu vou sair da rua e vou morar em casa agora. Mesa de esquema. Já tá pronta. Eu acho que o único item que a gente não vai conseguir fazer é o esquema vazio, mas como a Sky vai buscar lápis lazul, a gente consegue. Só ficou faltando por último a gente criar um ejetor e aí dá pra fazer o nosso canhão. Ah, você tá brincando que tem que ter redstone pra pegar ele, velho? Não é possível que eu não vou ter uma redstone na minha antiga casa. Gente, eu não tenho uma redstone. Quero ver, quero ver faltar esse minério agora. Beleza, liberador. Tá pronto. Agora a gente cria com ele um ejetor e eu tenho tudo pra fazer o nosso canhão de esquema do crate, que eu vou deixar ele até apontado pra cá, que a gente vai construir a casa nesse lugar. Vou até colocar dois baús aonde a gente vai armazenar os itens da casa. Oi, menino caverna. Opa, conseguiu o lápis lazuli? Consegui. E bastante, viu? Beleza, então. Como prometido, tá aqui as suas linhas que você pediu. Cadê meu lápis lazuli agora? É, dá até pra eu ir embora e não te entregar. Ah, você não é doida, ó. Tem um negócio aqui que pode se fazer se trocar de ideia. Obrigado, obrigado. Ó, ó o top que eu peguei pra você. Tá suficiente? Boa, tá ótimo. Esse aqui tá ótimo. Muito obrigado, viu? Se precisar mais, eu tenho lá em casa, viu? Você também. Só passar aqui quando tu precisar. Então tá, obrigada. Tchau. Uou, e o último item que a gente precisava tá na mão, minha gente. Vou pegar só um papelzinho e a nossa farinha de osso, que temos tudo o que a gente precisava. É, fiz algo de errado? Ah tá, faltou corante branco. Ei, mas vai ser burro pra lá. Agora sim. Esquema vazio, tá na mão. Porque a casa que a gente vai fazer se chama Casa Certa do Alexei. E ela já tá até em mão, vocês acreditam? E diferente das outras séries, eu decidi fazer uma casinha bem pequena, até porque a gente não vai ficar 100% do nosso tempo aqui. O meu lugar é na caverna, rapaz. Eu vou fazer uma casinha pequena só pra eu conseguir guardar algumas coisinhas. Bom, dá até pra ver que os itens que a gente vai usar pra ela é mais madeira, ó. Madeira de bétula, tudo de bétula. Pra ser bem sincero, o item mais chato de pegar é bloco de musgo. Porque a quantidade que eu vou precisar pra ele é praticamente 3 packs. Se eu for olhar aqui no nosso livro, além das madeiras e vidro, bloco de musgo, eu vou precisar de 4 packs e 26. Esse aqui vai ser o mais chato. Mas assim, ele é tranquilinho de pegar também, ó. Porque a gente vem aqui naquelas novas cavernas desoladas e dá pra gente pegar em grande quantidade. E como último item, eu acho que só faltou a nossa Taba de Carvalho. Porque dá pra vocês verem que a maioria dos itens é só coisa fácil. Eu até pensei em colocar o Amfibrilio Core, só que agora não dá pra gente pegar isso aqui não. Então esse vai ser os itens da nossa nova casa. A maioria deles a gente conseguiu no mesmo lugar, tudo de musgo. Bom, eu vou colocar essa opção de pular os blocos faltantes, porque dá pra vocês verem que ainda faltou algumas coisas que não dá pra gente pegar agora. Tipo baga, grama que precisa de Silk Toad, entre outras coisas. Assim, quando não tiver o item que a gente precisa, ele só vai pular. A nossa pólvora, a gente tem um pouquinho. Eu acho que tudo que eu precisava, eu tenho agora. Eu vou até levar comigo essa cana de açúcar, eu vou plantar ela em outro lugar agora. Chega de deixá-la aqui. Vamos pra lugar um cadinho maior, minha filha. Cadê você? Ó, vamos colocar a nossa pólvora pra começar. A casa pra construir. A única parte ruim é que a gente não tenha temporal palti pra acelerar isso. Deixa eu tirar então de uma vez aqui as coisinhas que a gente não vai usar pra não atrapalhar a construção. Enquanto isso, eu até coloquei a plantação desse lado agora. É, isso aqui com certeza vai demorar um pouquinho. Ferrou. Até ficar pronto, eu posso pegar as coisas da minha antiga casa pra levar pra lá. A nossa plantação antiga, eu vou desfazer dela porque a gente tem uma forma nova e bem melhor de conseguir pão. Vou tacar até água aqui em volta, ó. Pra acabar com todo o trigo que a gente tinha e não ficar esse negócio feio. Bem melhor. E no tempo que eu tava fora, foi o suficiente pra nossa casa nova terminar de ficar pronta. Ou quase, pelo menos. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Repara não que ela é bem simples, tá? É só pra gente conseguir morar e não ficar morando na rua, que não é muito legal. A forma que a gente vai conseguir comida agora é um pouco mais simples do que parece. Tem um item chamado Botanipote que a gente consegue farmar qualquer tipo de coisa muito tranquilo, só colocando dentro de um vaso. A parte ruim é que precisa de terracota pra fazer, cara. O vaso eu até consigo, porque eu já tenho tijolo. Agora a terracota me complicou. Eu até criaria uma nature compass pra gente ir atrás do bioma de mesa mas eu lembro que o meu parceiro Serra que mora pertinho de mim olha aqui, ó, pertinho mesmo. Eu moro ali na frente, minha casa tá quase pronta já e ele mora aqui. Ele também tá usando os Botanipote. Acho que ele não vai ligar se a gente vier aqui nos baús dele e pegar um pouquinho de terracota. Eu só preciso no total de cinco então só mais cincozinha aqui, ó pra fechar dez. Show! Acho que ele não vai ligar, não. Se ele ligar, depois eu pego pra ele. Tudo certo. E a nossa casinha acabou de ficar pronta. Como eu falei pra vocês é pra ela ser bem basiquinha mas até que eu gostei, cara. Ficou legal. Por dentro é mais bonito ainda. Olha isso aqui. Dá pra gente ver tudo que tá pra fora. Show! E agora entra o nosso plano pra conseguir domesticar o dinossauro mais rápido. Porque nesse lado, aonde eu marquei vai ser aonde vai ficar a minha mesa de encantamento. Vou só tirar essa bagunça que ficou aqui fora porque alguns itens ainda sobraram, tá? Não era pra ter sobrado mas que bom que sobrou. Dá pra guardar. Vamos fazer o nosso potinho agora pra deixar farmando a nossa comida pra quando eu precisar eu vou até criar aqui, ó um potinho com funil porque todo item que ele ficar farmando pra gente ele vai deixar guardado. Ó, funil na mão só juntar ele com o nosso pote e a nossa mini farm tá pronta. Olha como é que funciona isso, ó. Eu vou colocar, por exemplo, uma semente. Cadê a semente? Aqui, ó. Tem uma semente guardada. Deixa ela aqui dentro. Pro nosso trigo funcionar é só colocar uma terra embaixo. Vamos ver agora se a farm tá dando certo. Vejamos. Ó, tá crescendo. Tá crescendo de pouquinho em pouquinho. Deixa eu pegar uma farinha de osso pra acelerar esse processo. Vai lá. Cresce. Cresceu. E veio pro baú. Perfeito, gente. Agora temos uma farm infinita de trigo. E isso vai ser muito bom agora. E pra nossa mesa de catamento só tá faltando algumas obsidias que infelizmente eu ainda não tenho. E agora com o diamante a gente já consegue deixar pronta a nossa obsidia. Ah, faltou um diamante, cara. Tá brincando com a minha cara. Vou ter que minerar. Agora sim. Show de bola. Mesa de catamento no lugar dela. Tá, a gente só precisava das bancadas pra fazer chegar o nível 30 de XP. Eu até tenho uma quantidade boa de livro comigo, mas isso aqui não vai dar de forma nenhuma. Mas eu sei uma forma bem fácil de conseguir pegar mais um pouco. Em qualquer vila que a gente passa nesse modpack a gente encontra sempre uma bancada de livro. E assim fica fácil da gente conseguir encontrar vários pra fazer a nossa estante. Eu só preciso fazer esse mesmo processo que eu fiz com essa vila nas outras que a gente vai caçar. É, pode demorar um bocadinho, mas é melhor do que tendo que ficar matando vaca, né? E eu não vou mentir que deu muito bom. A gente conseguiu pegar um pack e 24 de livros. Agora é só pegar a madeira infinita que a gente tem graças aos dinossauros. E vamos ver quantas estantes vai dar pra fazer. 24 estantes. Vou fazer mais um pouquinho. Vai dar pra fazer no total umas 29. Ah lá, isso mesmo. Aí, gente. Já pegou 30 de XP. Perfeito. O que a gente precisava a gente conseguiu muito tranquilo. Como a gente fez essa casa um pouquinho pequeno ficou um bocado apertado. Mas porque eu preciso tá ótimo. Vamos ver agora se vai dar pra pegar um looting rapidinho. Tá, não dá pra pegar porque eu não tenho XP. Ok, XP não é um problema. A gente pode conseguir depois de qualquer forma. Eu só quero conseguir pegar um encantamento bom. Magnetic não. Eficiência pra nossa Paxel é ótimo. Aumento de experiência não. Caraca, tá vindo só coisa ruim. Eu vou começar a encantar coisas aleatórias pra trocar o encantamento. A nossa armadura dá pra encantar. Proteção 2 com respiração. Nada. Toda hora aumento de experiência, cara. Eu encantei tudo que eu tinha de armadura e trocou pro vínculo da alma. Não faço a mínima ideia o que é isso. É, mais uma vez aumento de experiência. Encantar na nossa mesa de encantamento padrão não vai funcionar. Vamos ter que conversar com algum amigo que tenha algum mod muito bom de encantamento e pedir emprestado pra ele. É, porque tem essa regra. A gente não pode mexer no mod dos outros. Ok, então. Pra conseguir o nosso objetivo, vamos ter que pensar em outra forma diferente. Fazer o quê? Vai ter que ser farmado na raça. Nove caudas de trilocares foi a quantidade que deu pra pegar. E aqui embaixo já tem o nosso grande objetivo. O que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que deixar ele nocauteado. Fica paradinho. Pera, eu tenho que acertar em cheio. Toma. Nocautei. Agora a gente vai alimentar ele com a cauda de trilocares. Tomara que ele se alimente até sair o coraçãozinho. Gente, ele tá bugando, mas não tá saindo. Ô, bichão, dá licença, por favor. Gente, não sei se deu certo. Pera aí, vamos alimentar ele. Oxe, o que é isso aqui? Aí, saiu o coração. Uh, na última trilocares que a gente tinha, deu pra conseguir domesticar esse carinha. Cara, que da hora. E sabe o que é mais legal, galera? Eu posso fazer o que eu quiser com ele agora. Se eu apertar shift, apertar o segundo botão, posso colocar ele pra ele ficar parado, pra ele me seguir, ou até mesmo pra ele ficar vagando. Ih, não era pra ele vagar, literalmente. Ô, senhor, você tá em casa, viu? Bota pra cá. É agora, se eu clicar nele com a mão vazia, a gente consegue literalmente voar, rapaziada. Só que ir pra cima com o voo dele só dura um pouquinho de tempo, mas olha que beleza. Nossa, é muito bom pra voar. Se locomover com esse carinha, vai me ajudar em muitas coisas. Eu só quero ver se a gente consegue levar ele pra casa agora. Vai, me pousa aqui. Boa. Vamos deixar ele me seguindo, vagando, parado, me seguindo. E eu vou usar minha hairstone pra voltar pra casa e ele tem que me seguir. Vai, teleporta a hairstone. Teleportou? Beleza. Cadê ele? Não me seguiu? Ah, ele não me seguiu. Eu acho que é por ser muito longe. Não dá pra ele me seguir aqui nesse lugar. Ó, realmente, ele não veio. Não veio mesmo. Será que tem alguma outra forma de eu levar ele pra casa? Mas assim que eu volto pra caverna, ele já tá aqui. A gente consegue carregar ele pra onde eu quiser com o mod do carry on? Deixa eu ver se dá pra carregar. Ah, não dá pra carregar, cara. Amiguinho, eu prometo que eu vou arrumar uma forma de levar você pra casa. Se a gente vier aqui e pesquisar por capturador, temos o mod do capturador quântico. Porém, esse mod ele é de outra pessoa. Opa, mas tem uma gaiola que não é de ninguém. Eu acho que dá pra gente fazer ela. Só usa três ferros, barra de ouro e madeira. Será que eu tenho isso na minha mochila ou tá lá em casa? Nossa, tá tudo lá em casa. Beleza. Amigão, fica aqui rapidinho que daqui a pouco eu volto, tá? Vamos lá pra casa. Uou, é, ok gente, ele me seguiu. Então o nosso plano deu certo. Não sei o que aconteceu, só sei que ele me seguiu. Na dúvida, eu deixei assando alguns ferros pra gente fazer algumas barras. Eu não confio muito em deixar o nosso animalzinho aqui na parte de fora exposto aos perigos. Será que dá pra carregar ele aqui dentro? Pera aí, eu vou ter que tentar apertar shift e depois a gente clica. Vem cá, fica parado aí, fio. A nossa caiola não funcionou, mas por segurança eu deixei ele parado aqui dentro de casa. Resumindo, agora a gente consegue voar pra onde eu quiser. E isso vai me ajudar a chegar cada vez mais perto de ficar muito mais forte.